Vamos aqui para o nosso WhatsApp. Alô? Para o Fabinho, o Gari, o Fabinho. Gente, Gari, você nunca decepciona, cara. Como é que está essa força aí, Gari? Eu vou ter uma empresa aqui, o César não vai escalar. Eu vou sair para fazer um prato daqui a pouco. Sério? A gente vai ganhar mais hoje também, né, Gari? Hoje você ganha mais. Hoje é seriado, né? Vai tomar até uma cervejinha a mais no fim de semana, né, Gari? Eu vi você com os amigos tomando champanhe, cerveja lá. Você está aglomerando, Gari. Cuidado com isso aí, irmão. Está onde você viu, galera? O senhor está ganhando, rapaz. Você vê, Gari? É, você estava brindando lá. Você e a galera tomando alguma coisa. Ah, não. Eu, a menina lá, a minha casa lá. Eu fiz as três meninas lá. Amor, tudo na sua casa? É, nós só fiz o vídeo das mãos só. Achou das mãos, né? Quantas meninas? Depois elas foram embora. Depois do vídeo não. Três? Caraca, de onde vieram essas três? Olha esse, Gari. Olha a risada, gente. Mas o que é que teve festinha com essas três? É isso? É, porque eu tinha o champanhe lá. Ele falou, ué, Gari. Nossa, para ir lá esse champanhe aí. Aí eu vou te imaginar lá. Aí eu lavava a champanhe, fez uma papinha lá no armário. Chacina. Chacina. Chacina lá. É, todas as mãos. Chacina ali, qual que você pegaria? Ou já pegou? A prova do Líder, não é preciso. Não, é uma treina que tem tudo que faz no coração, mas nós somos famílios. Nunca pegou nenhuma delas. Esse papadromenato. Papadromenato. Estava lá? Isso. Papadromenato. Não deu tempo de esperar o Rick Dias? Chegaram? Terminaram antes. Ô, Gari, você vai contar uma piada, certo? Mas fica aí, não vai embora não. Segura aí. Não tem que eu vou pegar o Rick Dias. E agora temos ele aqui. Eu acho que ele não desligou. Gari, você está mesmo aí? Não. Aí sim, senhores, o momento muito esperado é a piada. É isso, Gari? Então, papadinho, eu sei que não sabe o final do que era que eu termino, não, né? Como assim? Quando eu termino a piada, o final é quando eu termino com a risada. Acabou a piada. A gente tem que esperar a sua risada. É o final da piada. Ele está gravando o vídeo, é isso. Então, vamos lá. Ei, aca! A gente já falou, aca! Então, ali o pessoal mudou o pessoal com a palma, né? Ali, que pessoal é mesmo lá na área? E que pessoal que mudou? Tem nome? Tem pessoal? Que cidade? Foi homem, mulher? Não, não vai dar o nome, porque é muita gente que tem essa piada. É só pra dar uma noção. É família? É família, é família. De quantas pessoas? Quatro, cinco pessoas. Quatro, cinco pessoas, tá? Aí, tipo, ficou uma pessoa só no Rio de Janeiro e já mudou pra São Paulo. Tomar trabalho, né? Tá todo mundo desempregado. Certo. Aí, beleza. Aí, mudou um ano, não menos, quase beijando, onde a família ainda mora em São Paulo. Aí, uma pessoa da família ligou pra outra prima dela lá no Rio de Janeiro. Aí, a prima dela, e aí, vocês, que são São Paulo aí? Estão vivendo. Aí, a prima dela falou assim, ah, minha mãe, minha mãe, o meu trono, de doméstica, o meu primo, o meu trono, um trono elevador de carro, e aí, o outro irmão meu, um trono de fazer faxina numa empresa, e o outro irmão mais velho meu, abriu uma loja. Aí, a prima dela, e aí, ele está vendendo tudo? Aí, ela falou assim, não, ele abriu pra roubar. Ha, 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 agora pode ir embora. Ele riu. Oi? Não, eu não vi a risada. Eu não vi a risada. Eu também não. Oi, Nelson. Ele abriu pra roubar. É, abriu pra roubar a loja. Ah, ele abriu pra roubar. Não abriu pra... Ah, ele abriu pra... Ah, risada, 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 risada. Risada, risada, risada. Mas ele está vendendo muito? Ele abriu pra roubar. Ai, bobo...